E aí, Mandeiras, tem aqui uma cobra só, uma cobra. Tô no jogo de simulador de cobra. Vamos caçar bicha aí. Olha lá, gurizada, olha lá, olha lá. Olha o viadinho, olha o viadinho. Boa. Errou! E aí, pega, 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 não cobra. E aí, vai se liado, pera. Comi, comi. Ah, vai, é mesmo? Pegue outro. Nossa, que bosta. E aí, ó, comi umas ganinhas velhas, ó. Ó, olá, 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 olá. Nossa, que boa, ganinha. Ó, levantou, levantou. E aí, tá voando, tem um barco azar. Ah, morre! Diabo! Ó, tá grandão de ré, ó. Ó. Água lá, ó. E aí, tem água lá. Opa! Corri o patinho. Eu vou, eu vou... Vou pro miséu. Foda-se, foda-se. Obra é... Trés-feira, ó. Como você é burro! Ah, não vai? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Vai da merda! Vai da merda! Vai da merda! Vai da merda! Se fodeu! Comeu minha cobra, véi! Bem feito, bem feito! Ó o bucho, pessoal! Ó o botão... Ó o bucho! Ó o bucho que tá grossa! Vamos... Vamos atacar Bem no coração É o bichão mesmo hein doido Olha... Troquei de cobra Tchau 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 Vem cá Tchau 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 Errou! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto